Muito obrigada, senador, presidente dessa sessão. Eu quero confessar inicialmente... Senadora Rose, me pediram aqui só para ficar regimentalmente nas notas, é que nós aqui permaneceremos em reunião, porque a sessão é lá. Eu gostaria de confessar inicialmente que havia pedido ao senador Magno Malta, meu colega, não fazer mais uso da palavra. E ele diz, não, senhora, vai falar. Eu, nesse momento, confesso a minha dificuldade. Depois de ouvir o pastor de Edelti, e ao lado do desembargador, lemos junto a Bíblia, fizemos comentários. Estou diante de um fato que, para quem foi uma presa política, para quem está no oitavo mandato, para quem luta todo dia entre a prática da política e o exercício da fé, eu confesso a minha emoção. Que muitas vezes me vi até ridicularizada, presidente. Porque, se a política te obriga a pensar a realidade de todos os dias, e no meu estado, não diferente de outros lugares do país, ao ver crianças caindo de cadeiras de plástico, ao tomar um soro, bebês de seis meses, e tendo um traumatismo crâniano, ao ver uma mulher agredida com uma barra, porque falta assistência social para olhar as ameaças das ruas diante das drogas, que parece que, estando distante das nossas casas, não nos importem nada. Diante da nossa desembargadora, querida, protetora, criadora do botão do pânico, diante de tamanha violência que as mulheres vivem, parece que as letras mais frias, técnicas, que nós escrevemos nos projetos de leis, não contemplam o sentimento, a história, a verdade, colocada aqui pelo pastor Gideutti. Como é difícil falar, porque, se não conseguimos, e eu estou diante de um homem que muitas vezes se experimentou chamá-lo de controvertido, mas que recebeu sempre o voto da população, do eleitor, da mulher, que acredita sempre, Magno Malta, um companheiro que, andando pelo Estado, recentemente, em muitos lugares, as pessoas diziam, ele volta, ele volta, ninguém falava o nome, era o Magno, que soube enfrentar lutas que ninguém quis colocar o dedo, como do crime organizado, da pedofilia, dos maus tratos. Então, será que a política reserva para todos os instrumentos que nós temos direito, quem é que diria que uma pessoa como eu chegaria ao Senado Federal, não frequenta os patamares das organizações econômicas, não tem o cobertura empresarial, eu tenho a fé que me determinou a vida inteira para criar meus filhos e conviver numa sociedade que eu acredito possa ser bem melhor do que essa que nós estamos vivendo? E é onde que a política pode mudar quando o pastor Gildetti nos mostra aquelas imagens? Onde que a política pode fazer com que a solidariedade não esteja ausente do dia a dia e do cotidiano das pessoas? Onde é que a política pode falar para alguém para não tirar os olhos do outro que precisa da boa política, Manato, para que a gente seja solidário e fraterno? Então, eu venho para cá, Helio e José, para participar da uma solenidade e olhava todo minuto o relógio porque tem um projeto meu que está ali na CAS, tem outro que está na CCJ, desembargadora em mim, ainda tem um horário que está no plenário e de repente eu parei tudo e disse por que que eu não posso já como mulher, mãe e cidadão me emocionar com as palavras de fé que eu ouvi aqui e fazer com que isso volte para dentro de mim e eu consiga ser instrumento da política, da boa política, daquela que não nos envergonha e reservar o Estado um pedaço de toda a história que o pastor Gedeuti colocou diante de nós e que o desembargador me mostrava humildemente na sua Bíblia e que Magno Malta insistiu em concretizá-la diante dos olhos de um congresso muitas vezes indiferente e frio. Me desculpe a emoção, eu só quero dizer que longe da fé e do amor cristão. Queria dizer que fui postulante de Beneditina e muitas vezes a oração que trago dentro de mim é que eu sei dizer quando eu deito e quando acordo todos os dias. Muito obrigada por ter me permitido estar entre vocês. Obrigada.